Ai, acabei de acordar, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. Acabei de acordar aqui no PKXD. Olha, hoje vai ser a minha rotina aqui no PKXD. Coraçãozinho pra vocês. Então, vai deixando, gente, o like aí no vídeo. Se inscreva no canal e deixe aquele like, igual que eu já acabei de dizer. Então, gente, vamos pra minha rotina. Eu, a primeira coisa, acabei de acordar. Então, se eu acabei de acordar, né, galera? Eu tenho que ir escovar os dentes. Aqui é o meu quarto. Vou desligar aqui minha televisão. Eita, ela não desliga. Vou deixar na parte dessa salsichinha dançando. Então, vou escovar os meus dentes. Aqui é o meu banheiro. Vou aqui no banheiro. Pronto. Agora, eu vou tomar um banho. Um banho gostoso. Pronto. Estou tomando um banho. E agora, vou tomar um banho aqui também na banheira. Só de boa, relaxando. E pronto. Ai, gente, vocês estão vendo aqui o meu petzinho. Ele é muito fofo. Ele é o cavalo fantasma. Ele é muito lindo, gente. Eu ganhei ele lá no Pet Pod X, gente, especial, que eu comprei. Então, tá aqui ele. Tá muito lindo. Acabou de acordar também com mamãe. Então, já fui no banheiro, escovei os dentes, fiz tudo. E agora que não é hora de assistir, é hora de trabalhar. Aqui hoje é a minha rotina. Aqui no PKXD. Aqui é a minha casa, muito linda. Tá toda arrumada. Vou lá na cozinha. Vou tomar café agora. Ai, aqui tem um bolo. Minha casa, cheia de bolo, gente. Vou aqui na cozinha. Vou pegar aqui um suco. Vou comer também um... Deixa eu ver o que é aqui. Um hambúrguer. Vou comer o hambúrguer. Hum... Vou sentar aqui. Comi meu hambúrguer. Ai, vou pegar o suco. O suco deve ter ido já pra mochila. Vou pegar aqui um suco. Vou sentar aqui na minha cadeira. Vou sentar nessa aqui de rosquinha. Olha como ela é linda, gente. Vou tomar o suco. Agora, gente, depois que eu já... Já lanchei. Já tomei café, né, gente? Lanchei é a mesma coisa. Já tomei café. Agora é hora de trabalhar. Então, eu vou trabalhar agora aqui no PKXD, gente. Então, vamos embora que é hora de trabalhar. Eu vou aqui por essa rampa. Vou subir aqui. Vou pular e... Uhul! Pulei. Já estou indo pra fora da minha casinha. Ai, gente, eu comprei outro pet pod X. Ele está aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês qual foi o pet pod X que eu ganhei. Então, gente, eu comprei esse pet pod X. E depois eu vou mostrar pra vocês. Olha, falta 17... 17 horas e 3 minutos. Pra acelerar ele, né, você pode assistir a propaganda ou pode abrir agora com gemas. Mas eu não vou fazer nada agora. Vou deixar ele aí. E aqui, gente, é o meu pula-pula que eu amo, gente, esse pula-pula. Eu gosto muito desse pula-pula. Mas agora é hora de trabalhar. Então, gente, agora eu vou trabalhar. Aqui não tenho nenhuma... Deixa eu ver se chegou alguma carta na minha casa. Chegou ainda nenhuma carta. Vou trabalhar agora. Eita, de noite! Acordei e estava de dia, mas eu vou trabalhar à noite, gente. Gente, o meu perigo é noturno. Vou trabalhar à noite, viu, gente? Uh! Vou dar outro pulinho. Vou falar aqui com o robozinho. Oi, robozinho, tudo bem com você? Oi, Silvana, tudo bem? O que você está fazendo por aqui? Ai, robozinho, hoje eu vou trabalhar à noite. À noite, no período noturno, também estou trabalhando, Silvana, aqui à noite, no PK-6D. Pois é, robozinho, eu também vou trabalhar agora. Então, bom trabalho para você, que agora eu vou trabalhar. Tchau, robozinho. Tchau, Silvana. Vá trabalhar, bom trabalho. Obrigada, robozinho. Agora, gente, vou trabalhar. Venham comigo, meu cavalinho fantasma já está vindo e agora eu vou trabalhar. O primeiro trabalho, gente, que eu tenho que fazer é colher frutas. Tenho que ir lá onde o meu chefe, para me colher as frutinhas. Ai, deixa eu ver que estou meia perdida e encontrei. Vou agora falar lá com o chefe, gente, que eu cheguei para o trabalho e vou colher as frutinhas. Oi, chefe. Oi, Silvana. Você acabou de chegar, certo? Certo, chefe. Acabei de chegar agora aqui no trabalho. Tudo bem com você? Sim, Silvana, pode começar a sua colheita. Certo, chefe. Vou começar a minha colheita agora. Vou colher muitas frutas. Certo, Silvana, pode começar. Certo, robozinho. Vou pegar agora, chefe. As frutinhas. Vamos lá. Vou pegar as frutinhas agora, gente. Aqui, vou pegar logo as melancia. Já peguei cinco. Ai, vou pegar logo aqui as maçãzinhas. Maçãzinhas coloridas. Vou pegar as outras ali, galerinha. Olha, tem outros dois pezinhos aqui. Então, vou logo aqui pegar essas duas maçãzinhas. Já estão aqui. Eu já peguei... Ah, tá aqui. Já peguei dez. Agora, falta pegar as melancia e falta pegar... Falta pegar os abacaxis. Aqui tem. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui as melancia. Tô pegando a melancia. Falta cinco melancia. Ai, tem aqui, gente. Olha. Vou pegar aqui as cinco melancia. Pronto. Peguei cinco melancia. Falta só... Falta só o abacaxi, galerinha. E faltam 112 segundos. Vamos correr, vamos correr. Vamos trabalhar. Hoje é dia de trabalho. Muito trabalho. Gente, é assim que eu trabalho e consigo minhas moedinhas e minhas gemas. Vejo as propagandas e ganho minhas gemas, gente. Ai, todo dia, essa é a minha rotina trabalhando aqui no PKXD. Ai, uma pessoa mandou convite pra ser meu amigo. Aceitei. E agora eu vou aqui pegar as outras uvinhas, gente. Agora tá tudo pronto. Onde é de entregar pro chefe, galera? Vamos lá. Vou entregar, galerinha, minhas frutinhas pro chefe. Pula, 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 pula. É, chefe, está aqui minhas frutinhas. Vou dar um pause, gente, que eu vou coletar aqui nas propagandas, certo? Então, galerinha, eu vi a propaganda e acabei de ganhar, ó, 525. E agora, ó, se eu for fazer outro trabalho, aí eu vou ter que, vou ganhar, vou ganhar mais, é, vou completar aí cinco missãozinha pra mim ganhar a recompensa que é a caixa secreta. Vamos lá. Vamos lá que eu vou abrir essa caixa secreta pra vocês verem. Vamos ao trabalho, hoje é a minha rotina aqui no PKXD pra vocês, galera. Muito trabalho. Oi, corre, Silvana, corre, corre. Tô cansada, tô cansada trabalhando. Vamos trabalhar. Temos que trabalhar, gente, pra ganhar moedinha e pra ganhar gema. Vamos trabalhar, vou pegar as outras maçãs. O chefe tá lá esperando e o chefe é bom pagador, gente. Na hora que eu termino, termino de coletar as frutas e entregar pro chefe, o chefe já me paga. É muito bom trabalhar pra ele. É bom, gente, trabalhar pra um chefe que paga logo. Eita, agora eu já peguei as maçãs, agora eu já tô pegando as melancias. Eu vou pegar lá as melancias, faltam cinco melancias. E agora eu vou pegar os abacaxis. Abacaxi é dez, galera. Aqui tem cinco. Peguei aqui cinco. Vou passar aqui perto desse amigo que tá tirando foto. E agora eu vou pegar os abacaxis. Uou! Vamos trabalhar. Aqui, galerinha, e aí? Aê, agora vamos entregar lá pro chefe. Uhul! Dando cambalhota. Uou! Vamos subir aqui. Uhul! Uou! Aqui tá muito alto. Vamos pular, Silvana. Tem que pular, 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 pular. Olha aqui, chefe. Ai, chefe, vai me dar uma caixa secreta. Agora eu vou pegar minha caixa secreta. O que veio era minha caixa secreta, tá vendo, gente? Veio oitocentos e quarenta e nove. E? E um banquinho, banqueta. Ai, gente, queria gema. Não ganhei gema, mas tudo bem. Vou ver a propaganda de novo, gente, porque eu quero muita moedinha. Então, vamos. Então, galerinha, já ganhei mais 525. E obrigada, chefe. Hoje só vou trabalhar esse pouquinho. Certo, Silvana? Muito bem. Você ganhou muita. Mas ainda tem uma missão. Você não vai fazer sua missão? Não, chefe. Hoje não, já é de noite. Eu trabalho pouco hoje. Certo, Silvana? Quando for amanhã, você vem fazer. Sim, chefe. Quando for amanhã, eu venho. Então, tchau, chefinho. Tchau, Silvana. Pronto, gente. Acabei minha rotina, galera. Agora eu vou aqui. Trabalhei muito, gente. Deixa eu ver onde é que eu vou agora. Depois do meu trabalho, vou sentar aqui na praça, dar uma descansada, que eu tô muito cansada, gente. Hoje eu trabalhei, fiz muitas entregas. Trabalhei muito. Deixa eu ir aqui, que eu tô com vontade de lanchar, gente. Vou tomar um sorvetinho. De noite também a gente toma sorvete, que eu acabei de trabalhar e eu estou com fome. Vou tomar um sorvete. Pronto, já pegamos sorvetes, gente. Vou agora... Olha, tem gente trabalhando, entregando pizza. Vou tomar aqui um sorvetinho. Ai, que sorvete delícia. Hoje eu tô sozinha aqui, gente, trabalhando. Vou tomar esse outro sorvete. Hum, que gostoso. Vou tomar esse outro sorvete. Pronto, galera. Agora eu vou pra casa, certo? Depois que eu trabalhei muito, já tomei sorvete. Já ganhei bastante dinheirinho. Agora eu vou em casa, vou pra casa. Porque na parte noturna, eu trabalho menos, gente. Vou falar aqui com o meu amiguinho, o robozinho, que ele ainda está trabalhando. Olha aqui ele, gente. Oi, robozinho. Oi, Silvana. Tudo bem? Você já está voltando do trabalho? Sim, robozinho. Já vou pra casa. Bom descanso, Silvana. Obrigada. Tchau. Tchau, Silvana. Pronto, galerinha. Agora eu vou pra minha casa. Vou aqui andando pela rua. E vou pra casa. Vou pra minha casinha. A casa do meu vizinho, gente. O Pepe Top. Olha, uma nave na casa dele, galera. Uhul, tô na nave, galera. Muito legal. Suave na nave. Muito legal, galerinha. Agora eu vou pular. Pulei. Agora eu vou pra casa, gente. Meu pet aqui. Vou ver se eu... Olha ele aqui. Acelerar. Eita, gente. Vai demorar. Descubra seu pet. Tchau, petzinho. Depois eu venho. Onde você? Vou na minha casa. Que já trabalhei muito hoje. E vou sentar aqui na minha mesa. Na minha cadeirinha de bolo com rosquinha. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. De ter trabalhado comigo. Minha rotina foi essa. Beijos pra vocês. Se inscrevam no canal. E deixem aquele like, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau.